Caraca, mano, ó Rapá A lá A florinda assistindo, mano Sugestão do escrito Davi Progênio Senhoras e senhores, a partir desse exato momento eu tenho o prazer e a satisfação De informar a todos os presentes Que vai começar a putaria Eu aviso que nesta vizinhança Só vive gente indecente Rapaz, que isso Já? Que ele, rapaz? Caraca Rapaz O que eu não entendo é porque eu tenho que levar linguiça Porque com essa linguiça? O Chaves atropelou o gado do Kiko É, viu? É, o que ele é? O que ele é, rapaz? Bom, vamos E não vai dizer o que eu quero que diga, hein? Ah, não se preocupe, eu dei a noite toda Já sabe, eu sou muito inteligente Tem vergonha? Abra aí, por favor. Fala! Ô, caraca! É melhor o senhor tocar de novo. Eu quero assim também. O Kiko toca no violão. Você não usa calça? Mas muita atenção, hein? Olha bem. Oxi. E caraca, meu amor. O que você acha do meu invento, sinforoso? É bárbaro! Caraca! Nossa! Caraca, meu amor. Campada de enjoado. Bom, imagino que agora já estejamos todos completos. É isso mesmo. E vamos fazer assim como nos filmes do Pé de Mais Um, não é? Opa! Indireta. Vocês lembram que na semana passada concordamos em fazer uma espécie de corpo de jurados para determinar se... Roberto, come bola aí. Come, porra! Eu vou comer tudo! Ai! Que barbaridade! Mas falta uma coisa muito importante. Ai, gato! Quando aparece a moça de biquíni. Ah, rapaz! Eu, é claro! O senhor... Sim! Alguma objeção ou o quê? Não, não, não. Que barbaridade! Então! Oh! Então dá um cu pra mim. Em troca de um presentinho ou dinheiro vivo. Oh, Rafa! Oh, Rafa! 10, 20, 30, 40, 50, 70, 70... Vamos imaginar que isso é um tribunal. Silêncio! Hã? Há alguma objeção para comer o Chaves? Silêncio! Com a palavra, o advogado do diabo... Chaves! Disse que ia pela rua quando encontrou com o Kiko Gato. Peru! O que era? Peru! Peru! Peru o quê? Peru feitamente! Só para você perder! A piada aí, para vocês verem. Ó! Ó, Rafa! Ó, Rafa! Ó, Rafa! A casa da... Caraca, mano! Rafa! Olha lá! A florinha está assistindo, mano! Você está assistindo o vídeo, cara! Você não deu like, você não se inscreveu, você não comentou nada? Pô, fortalece o canal aí, cara! Comenta aí, se inscreve, deixa o like, aproveita aí e ativa todas as notificações, garanto que você não vai se arrepender. Bora para o vídeo! Mano, que vídeo é esse, mano? Muito bom, velho! Com nove anos, foi o primeiro a experimentar bebida alcoólica. Ó, rapaz! Aos onze, já tinha cheirado benzina. Com doze, fumava maconha todos os dias. Sim! E hoje, aos treze anos, repete pela quarta vez a quarta série. Pô, Deus de novo! Está mais do que provado. Quem fuma maconha, fica pra trás. Drogas, nem morro. Caraca, esse bagulho aí... Prossiga com a sua declaração. Na época. Bem, é certo que o Chaves comeu o animal do quê? Opa! Sim! Por causa disso, você vai ganhar um prêmio. Desde que o senhor aceite que o Chaves o atropelou. Correto, mas o atropelou por... Fome! Não foi fome! Por fome? Chiquinha, o que o Chaves fez pro gato antes de sair da vida? Ou mordeu! E dez minutos depois? Voltou a mordê-lo! E cinco minutos depois? Voltou a mordê-lo! Como se chama isso? Comunismo! Ó, rapaz! Está ali! Ali! Essalando os seus últimos miau! É o quê, né? É o frango, mano! O que é que você tem? O meu frango inteiro! Fome! Muito bem! Essa é minha filha! Essa é minha filha, mas que isso? Bom, por que vocês não deixam que eu explique melhor como é que tudo aconteceu? Deixa que eu... Não, Chaves, você... Coisinha linda! O quê, né? Viagem! Viagem! Então, eu ia de bicicleta, quando de repente me distraí porque eu vi que na calçada estava uma dona bem bonita, bem bonita, assim... Olha, Chaves, um momentinho! Eu já sabia que você era um retrasado mental, mas não tanto! É o quê, né? Não, 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 eu não me distraí com um homem que estava paradão feito bocó na rua, vendo a dona bonita. Então, eu atropelhei o gato para desviar do homem que estava feito bocó na rua, vendo a dona bonita. Um momento, um momento! Eu tenho os dez cruzados ainda. Aqui estão! Ah, não se preocupe, eu tenho a noite toda! Eu gostaria de experimentar. Ah, malandinho! É de que anda no chapéu na dona bonita, hein? Digo quem era esse homem? Não, nunca está no chapéu na dona bonita. Não quero que eu conte quem era. Declaro o chapéu, concedo e encerro o caso. Ah, malandinho! Nem sou professor, nem meu nome é linguiça. Sou linguiça e o meu nome é gira... Tá no chapéu. Parece a dona... Que é isso, né? Mano, o vídeo, assim, eu acho muito da hora, mano. Underground, assim, bota as músicas, pá. Mano, acho muito da hora, velho. Bagulho antigo, assim... Infelizmente, acabou, mano. Mas é isso, galera. Se vocês gostaram, deixa aquele like aí para poder fortalecer. Comenta alguma coisa aí. Se você não for inscrito, sugestão aí do nosso amigo David Progeno aí. Canal A Taverna da Uma Negra. E é isso. Se vocês gostaram, fortalece aí. Segue lá no Instagram. Tô postando vídeo lá também. Mas, valeu. Até a próxima com mais um vídeo. Valeu. Fui. Tchau, tchau. Se inscreva no canal.